Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim trazer 5 penteados pra você conseguir fazer aí na sua casa sozinha E dessa vez não tem desculpa, hein? Você vai conseguir fazer esses penteados porque são super fáceis Não tem desculpa! Mas antes de irmos por vídeo, muito prazer, eu sou Jéssica Silva E se você é novo aqui no canal, aproveita e se inscreve É de graça! Ah gente, mas não esquece de ativar as notificações, tá? Ativa o sininho pra que sempre quando eu postar os vídeos novos o YouTube te avise Se não, meu filho, você não será avisado Ah gente, claro, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui que é muito importante pra eu saber que você gostou, tá bom? E compartilha com seus amigos também, nem pra depois aqui embaixo se você conseguiu fazer ou não o penteado, tá? Então chega de enrolação e vamos pro vídeo! Bom gente, pra esse primeiro penteado eu vou fazer um coque duplo alto, bem despojado e super fácil de fazer Então a gente vai dividir o cabelo no meio e vamos fazer 2 rabos de cavalo bem alto, tá bom? Bom gente, agora depois que a gente fez os 2 rabos de cavalo Eu divido esse rabo de cavalo em duas partes E vou torcendo Depois que eu torci, eu vou só fazendo um coque Aqui fica a seu critério Ou você pode prender com um grampo Ou com outra veinha E esse foi o penteado Pra esse penteado, gente, eu só vou pegar um pouquinho aqui em cima Pego aquelas liguinhas Tenho umas transparentes também Faço um rabinho aqui Puxo um pouquinho A mesma coisa desse lado Tá pronto o penteado Pra esse penteado agora Eu vou pegar um pouco do topo do cabelo E puxo Pronto Esse penteado agora, gente, é o mais fácil de todos Coque alto Puxa o cabelo todo pra cima Faz aquele coque bem alto Faz um rabo de cavalo Primeiro O cabelo tá bem braçado Faz um rabo de cavalo 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 Agora a gente ir pro nosso último penteado É o famoso rabo de cavalo Bom gente, pro nosso último penteado Eu vou fazer o famoso rabo de cavalo Eu gosto dele bem alto Agora se você não gosta É só fazer na altura que você quer Gente, o vídeo de hoje foi esse Espero que você tenha gostado Não se esqueça de deixar o seu like Aqui, que é muito importante Que é uma forma de eu saber que você gostou do vídeo Comenta também se você conseguiu fazer o penteado ou não Se você queria que eu fizesse algum tipo de penteado diferente Que eu não fiz aqui no vídeo Comenta aqui embaixo pra eu saber Então é isso gente, até o próximo vídeo Tchau